Muitas pessoas estão me perguntando sobre esse lance aí do pulgar em relação ao Richard Hills, né? Se ele era pra ser expulso nesse lance, o que eu vejo aqui é que o pulgar está avançando, o Richard Hills faz a falta nele, mas o pulgar tem uma reação com o braço esquerdo desproporcional, né? Ele dá uma pancada no rosto do Richard Hills, ali no rosto não, meio que na orelha do lado esquerdo, o Richard Hills dá uma valorizada colocando a mão ao rosto, talvez por isso o VAR não tenha chamado, acredito eu, mas eu entendo que primeiro houve aí a falta do Richard Hills no pulgar, tá gente? E a ação seguinte, né, que é a ação do pulgar de esticar o braço esquerdo e bater ali na orelha do Richard Hills, ela é passiva de expulsão, assim como foi o caso do jogador do Botafogo contra o Bahia, que depois da trombada dá um movimento adicional e acerta o jogador do Bahia. Então, tanto lá em Salvador quanto aqui no Rio de Janeiro, eu acho que o árbitro poderia ter expulsado o jogador pulgar, nesse caso, o Palmeiras foi prejudicado pelo VAR, na minha análise, né, do que aconteceu em relação à expulsão. No fim das contas, o juiz dá falta do jogador do Flamengo, que pra mim não foi falta do jogador do Flamengo, tá, que fique bem claro. E no caso aqui o pulgar foi juvenil, né, e acabou dando sorte do VAR não chamar pra expulsar ele aí, porque normalmente o VAR chamaria pra expulsar nesse tipo de lance. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.